Deus prospera as obras das suas mãos. Sabe por que a tua vida incomoda tanto o inimigo? Porque você é realmente essa máquina de potencialização de resultados. Se alguém coloca algo nas tuas mãos, você leva isso para outro patamar. Você leva isso para outro nível. Se alguém te entrega um projeto pequeno, você transforma isso em algo extraordinário. Se alguém te apresenta um sonho, você transforma isso em uma grande realização. Essa é a característica da visão que Deus te deu. Você consegue levar tudo para um novo patamar. Você consegue levar tudo para um novo nível. De uma maneira ampliada, multiplicada, aperfeiçoada. E Deus manda dizer para você, isso na tua vida incomoda muito o inferno. Por isso ele tenta te parar. Trazendo lutas constantes, mas Deus manda dizer, persevera naquilo que você é e naquilo que você faz. Porque é exatamente isso que eu vou usar na tua vida. É exatamente isso que eu vou operar na tua história. Você crê? Você crê nessa palavra? Declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Tem horas que nem você se entende. Por quê? Porque, ei, se alguém coloca algo nas tuas mãos, você tem a visão da multiplicação. Se alguém coloca algo nas tuas mãos, você logo eleva isso de nível, de patamar. Você logo coloca isso lá em cima. Multiplica, amplia e transforma isso numa projeção enorme. Porque é assim que você é. Algumas pessoas olham para você e acham que você é louco. Olham para você e acham que você é megalomaníaco. É não. É porque a tua visão é essa mesma. De expansão, de ampliação, de multiplicação. Por isso que você não consegue, sabe? Caminhar com gente de mente pequena, visão pequena. Não, não dá. A tua visão te leva para coisas maiores. É exatamente isso que Deus vai honrar. Se alguém coloca uma porção de amor na tua vida, ei, você multiplica isso de uma maneira extraordinária. Se alguém coloca uma porção de confiança nas tuas mãos, você simplesmente transforma isso numa blindagem enorme. Ei, se alguém coloca algo, uma expectativa sobre algo que você está fazendo, você sempre vai dar um jeitinho de ultrapassar. Essa é a característica da tua personalidade. E isso é quem você é neste lugar. E o inferno não gosta. Sabe por quê? Porque onde você chega, você transforma. Onde você chega, você modifica. Onde você chega, você deixa um pouquinho de você, porque você transborda. Mas Deus manda dizer para você nesta hora. Não te preocupa, porque podem até não gostar. O que eles não podem fazer é te parar. Declara, Deus está falando comigo. Declara, Deus está falando comigo. Ei, você sempre vai incomodar mesmo. Porque você foi chamado para isso. Para essa visão ampla. Para transbordar. Você não sabe trabalhar no conta-gotas. Você não sabe enxergar nada pequenininho. Não. Tudo para você se eleva de patamar a partir do momento que você põe as suas mãos. A partir do momento que você põe os teus pés. A partir do momento que você põe os teus olhos. As coisas diante de você começam a se transformar. Tem gente que até brinca com você, né? Usando alguns termos. Como diz, ah, você tem mania de grandeza. Ou você tem mania de riqueza. Ou você é. Ou você é do tipo que sonha alto demais. Mas, ei, foi a visão que Deus te deu. E isso não é uma utopia na tua vida. Onde você toca. Onde você pisa. Onde você chega. Você tem essa habilidade. Esse dom. Esse talento dado por Deus. De transbordar. Ei, de simplesmente não é desse jeito. De ampliar as coisas naquele lugar. Levar algo pequeno pra outro patamar. Pra outra projeção. Pra outras visões. E mais. Você tem o dom de fazer as outras pessoas. Verem aquilo que você está vendo. E sonhar como aquilo que você está sonhando. Você é contagiante. Por isso que o inferno não gosta de ti. Por isso que ele tenta te isolar. Por isso que ele tenta te tirar do destaque. Por isso que ele tenta te tirar de alguns lugares. Porque ele sabe que você é contagiante. A tua visão é contagiante. Ei, você chega. Você deixa algo seu. Você transborda sobre pessoas. Você pega aquilo que pra elas, sabe. Era pra ser algo simples. Pequeno. É passageiro. E você vai lá. E ensina elas a olharem de outra maneira. Enxergarem. Trabalharem de outra forma. É. Você é desse tipo. Essa máquina de potencialização. De resultado. E Deus tem te feito desta maneira. Ele também não foi por acaso. Ele tem propósito na tua vida. E Deus manda dizer. Prossiga. Nem por todo mundo você vai ser compreendido. Mas não te preocupa. Deus é contigo. Não te preocupa. Você vai continuar avançando. Ei. Quem não te entender vai se distanciar. Porque você dá medo. Você tá entendendo? Você dá medo. Você dá medo. As pessoas têm medo de se arriscar. De sonhar. De andar. De avançar. De evoluir. De prosseguir. Você é um tipo de gente que dá medo. E Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Ei. Não te preocupa. Sou contigo neste lugar. Nem todo mundo vai caminhar mesmo contigo. Porque não vão te entender. Alguns vão te julgar. Outros te criticar. Outros até medo de você terão. Medo de se aproximar. Porque acham que você sabe. É. Tá. 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 Tá agindo de uma maneira errada. Uma visão errada. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Existe algo que eles não podem negar. Os resultados que Deus te dá. Ah. O avanço que Deus te faz. Avançar. As vitórias que você comemora neste lugar. E Deus manda dizer. É só o começo. Muito mais eu ainda vou fazer. Declara aí. Essa palavra é pra mim. Declara aí nos comentários. Essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra mim. Deus manda dizer pra você nesta hora. Ei. Que Ele está só começando contigo. Mais dessa visão. Mais dessa disposição. Mais deste transbordo. Ele vai te dar. Deus manda dizer pra você. Você vai transbordar cada vez mais. Daquilo que Ele tem te feito. Daquilo que Ele tem te abençoado. Daquilo que Ele tem te formado. Porque Deus manda dizer. Que por onde você passa. Você passa pra transformar. Você transforma visões pequenas em visões amplas. Pequenos projetos em grandes realizações. É. Sonhos que pareciam inalcançáveis. Você entra lá com estratégia. Com projeto. E traz pro alcance da mão. Porque essa habilidade foi Deus quem te deu. Foi o Senhor quem te formou assim. Então não mude. Permaneça fiel. Porque tem propósito pra se cumprir. Através daquilo que você faz neste lugar. Você secreta uma voz? Recebe? Então em nome do Senhor Jesus confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém queridos glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com você. Antes de orar deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Queridos. Deixa eu orar com você nessa hora. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Pra te adorar e exaltar. Bem dizer. Em teu santo nome. Deus obrigada. Obrigada meu Deus por fazer com que nós venhamos a olhar mais longe. Obrigado por ampliar nossa visão. Por nos dar força, discernimento, sabedoria, estratégia. Obrigada Deus por fortalecer a nossa fé. E nos tornar instrumentos na face desta terra. Declare profetizo que em nome de Jesus. Muito mais você verá, realizará, conquistará, vencerá. E outras pessoas vão sonhar, viver, avançar. Sabe por quê? Porque onde você chegar, você vai chegar pra transbordar. Pra transformar. Esse é o dom e habilidade que Deus te deu. E Deus manda dizer. Se deixe usar. Você grita uma aposta e recebe. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só que o Papai do Céu te abençoe poderosissimamente. Marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você hoje. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém. E aí E aí